Viva a voz, viva a voz Tudo que você me falou, ficou no meu coração Loucura, cheia de execução Mudou a minha vida Com a praia, esqueci a emoção Desenqueci com você Fiz tudo o que não pode ser Eu me quero Eu tenho que bater Vou mais fora então A hora que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Beijo por beijo Sonho por sonho Sonho por sonho Sonho por sonho Carinho por amor Paixão por paixão Amém